Fala galera! Olha só, JN Televisa e o programa Os Papas Famosos, hoje num evento totalmente inusitado pra vocês galera, porque vocês já sabem que o nosso canal, ele tá aqui pra quebrar barreiras e pra fazer totalmente diferente dos outros, porque aqui a gente não quer ser igual a ninguém, a gente tá aqui pra fazer diferente. E já que é pra fazer coisas diferentes, estamos onde galera? Estamos aqui na Expo Íntima, aqui em São Paulo, e agora nós temos a honra de receber essa mulher incrível, que já tá parando a feira, onde já tá passando todo mundo, já tá parando pra olhar, pra tirar foto com ela, que é a Madame Dubá. Seja bem-vinda ao nosso canal! Obrigada, obrigada por visitar aqui, né, a gente. Com toda certeza, é um ramo que, confesso que eu já tenho uma certa intimidade um pouco, porque eu já trabalhei um tempo com algumas atrizes pornô, também já frequentei bastante os bares de dominação, né? Então, a gente já tem um pouquinho de familiaridade com essa coisa, mas o nosso canal é a primeira vez, é o primeiro evento desse porte, né? E você tá sendo a sua primeira entrevistada aqui na feira? Ok, então primeiro eu já vou te dar a porrada. Eita, que eu já vou chegar apanhando, porque é assim, galera, é apanhar. Exatamente, porque assim, como você vê, você falou, eu já sei desse meio, eu conheço o meio do pornô. Eu não sou atriz pornô, eu sou terapeuta, e tem muita gente aí que gosta de BDSM e que não tem nada a ver com a putaria, entendeu? Então isso já é um preconceito que eu estou tirando de você. Olha isso, tá vendo? Tomei, tomei, toma trouxa, bem feito. Você vai tomar outra, eu acho que você tem que ficar aqui nesse cavalete que você vai tomar outra. Como assim, Brasil? Pera aí, como assim? É assim, ó. O produção, isso não tava combinado não, produção. Você vai colocar o seu joelhinho aqui, o outro ali, e fazer que nem um cavalo, assim, vai. Como é que é a história aqui, Brasil? Enquanto isso, ele vai segurar o microfone. Como é que é a história aqui, Brasil? Joelhinho, joelhinho. Eita, nós. Vira pra lá, vira pra cá. Aqui. Põe esse joelhinho aqui. Eita, nós. Vamos lá, então, bora. Isso, outro ali. Vamos montar no cavalo aqui. Muito bem. Deu ruim. Agora você põe o seu cotovelo aqui. Rapaz, deu ruim. Fudeu. Põe o cotovelo aqui, põe. Isso, isso. Cofrinho. É muito feio deixar cofrinho assim. É muito feio o cofrinho. Vai, desce. Ninguém deixou subir. Desce. Muito bem. Isso. Porque vem aqui, querer falar. Aí acaba apanhando, né? E olha que gostou. Aí, assim, ó. Como que funciona? Eu bato, você fala. Obrigado, senhora. Vai. Obrigado, senhora. Isso. Mais alto. Isso. Muito bem. Um dia você aprende. Galera, é assim mesmo. Entendeu? É assim mesmo. Ó, isso daqui, eu vou ser bem sincero, uma coisa pra você. Foi tudo estratégico. Porque, é verdade, é verdade. Porque, como a gente já trabalha há bastante tempo nessa área, a gente sabe exatamente da questão do preconceito que tem. Porque muita gente, por exemplo, que nós temos aqui em São Paulo, o Dominatrix, né? É esse, o Dominatrix. Que a galera também acha que lá é só putaria, lá é só isso e aquilo. E não é. Não é. E não é, né? Não tem nada a ver. Você ter fetiche é uma coisa, a putaria é totalmente diferente. Exatamente. Então, assim, isso daqui... Vamos desmistificar tudo isso. Exatamente. E trazer isso pro normal. Exatamente. É por isso que nós estamos aqui. Muito bem. E ninguém melhor do que uma dominadora pra falar sobre esse assunto. Então, pra você aí de casa que tem esse preconceito, já fique ciente que, se você não prende esse preconceito, vai acontecer comigo aqui, ó. Você vai apanhar. Entendeu? Você vai apanhar. E aqui a gente participa de tudo. Aqui não tem tempo ruim, não. Isso. Não, e é isso. Mas é isso mesmo. É de desmistificar. Ninguém é ruim porque gosta de ouvir um ai, ou porque gosta de sentir dor. A gente não é melhor pessoa ou pior pessoa por causa disso. Exatamente, exatamente. E como que foi pra você esse seu começo, né? Que a gente sabe que você deve ter sufrido muito preconceito por conta dessa prática, né? Sim. A gente sofre preconceito até hoje. Mas tá tudo bem. É só explicar. Eu acho que as pessoas, hoje, elas estão mais abertas a entender. Há 20 anos atrás era muito mais difícil. Entendo, entendo. E fala um pouquinho sobre o seu escravo aqui, né? A gente já percebeu que ele tá com um assento nas costas, né? Quando nós chegamos aqui pra entrevistá-lo, ela tava sentada no sofá com os pés em cima dele, né? Conta pra gente como foi que você começou a praticar. Puts, eu gostava da roupa. Eu gostava do vestuário total. Inclusive, eu não estou vestindo nenhuma roupa BDSM, nada de vinil, nada assim. Porque eu queria mostrar mesmo que é normal, né? Mas eu comecei pela moda. E o que eu mais gostava, assim, que eu queria ver, era a moda. Entendi. E como surgiu o seu primeiro escravo? Na internet, com certeza. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, de prática. E antes ninguém falava, assim, que gostava abertamente. Sempre foi muito escondidinho, né? Até hoje, na verdade, continua, né? Eu também converso com algumas pessoas. E, às vezes, dependendo da intimidade que a gente tem com a pessoa, a pessoa acaba abrindo um pouco mais essa questão. Quando a gente começa a tocar num assunto um pouco mais pesado, né? A galera acaba falando que gosta, porém, a vergonha. Essa questão do preconceito. O que a minha família vai falar? O que a minha namorada vai pensar? O que o meu namorado vai achar se eu pegar e falar uma coisa dessa? E hoje em dia, isso já tá mais do que fora de moda, né? É, não é que tá fora de moda, mas, assim, existe mais exposição, né? Existe Anitta vestindo vinil, existem artistas vestindo roupas, existe coisa... Existe mais coisa ali pras pessoas verem e terem um pouco menos de preconceito. Mas o preconceito ainda existe. Infelizmente, né? E o evento desse aqui tá aqui pra poder quebrar esse tipo de barreira também. Pra galera ver que você tem um fetiche, você querer se tornar um escravo, uma dominadora, não tem nada de mais que você falou. É uma coisa normal. Até porque também você não vive só disso. Você também tem outros atributos, né? Não, eu sou terapeuta. Eu não vivo disso. Heró, não é nem só disso. Eu não vivo disso. Ainda bem. Vocês viram só, galera, terapeuta também, tem gostos, como todos nós temos, né? E o seu escravo, ele sofre bastante? Ele gosta. Ele gosta. É, tá tudo certo. Ele tá aqui pra isso, pra te servir, né? É, ele fica feliz fazendo isso. Que maravilha, Anitta, que maravilha. Eu fico muito feliz por essa entrevista com você, viu? Deixar aqui pra você as portas do nosso canal sempre abertas. Muito obrigada. Parabéns pela prática. Parabéns também por você estar aqui também mostrando um pouco mais desse seu lado também dominadora, né? Mostrando pra galera de casa que, tipo, não precisa ter preconceito. Que, literalmente, falando no mundo, tá? Que tem que ter a mentalidade muito mais aberta. Porque quando você tá falando do prazer, literalmente falando é o prazer. Então você tem que fazer aquilo que te dá prazer, né? É, e não tá só ali, né? Não é fálico, não é só ali. Só na genital, até tudo, né? Uma outra coisa, uma dominação psicológica. Muitas coisas trazem prazer pra gente. E a gente acaba não explorando por falta de conhecimento, informação e coragem, até. Então, pra você aí de casa, fica essa dica aqui da Madame Dubá, né? Segue nas redes sociais aí. Qual que é o seu Instagram? Madame.Dubá. Segue ela aí, acompanha todo o trabalho dela. Qualquer dúvida também, pode te chamar pra conversar. Pode marcar sessões com você também, né? Pode, a gente faz livramento. Eu te desapaixono em cinco minutos. Eita! Então você que tá aí sofrendo por amor, procura que a Madame Dubá, que você não vai sofrer mais, viu? Não vai sofrer mais e vai pegar gosto por outras práticas, né? Talvez, aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá vendo? Você mistura tudo. Não, eu vou falar uma coisa pra eu falar mais, hein? Foi a primeira pessoa que me bateu. Foi a primeira que fez isso. Mentira, que eu bati na frente da câmera. Não, você foi a primeira. Porque ele bem gostou, ele não gostou. Agora já era um caminho sem volta. Ixi Maria, agora eu viciei, agora deu ruim. Não é um caminho sem volta, viu? É, ele falou que é um caminho sem volta, gente. Deu ruim, eu acho que deu ruim pro meu lado, viu? Caminho sem volta. Deu ruim, deu ruim. É, eu acho que na próxima feira pode ser eu no lugar dele ali, viu? Viu? Tá marcado. Tá marcado. Madame, muito obrigado por essa entrevista incrível. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E volta mais tarde aqui, porque vai ter ação, tá? Então volte mais tarde. Vamos voltar com toda a certeza e vamos mostrar essa ação pro público de casa, viu? Muito obrigado. E galera, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri